E aí turma, boa, beleza, boa tarde, hoje é dia 15 de novembro de 2024 Estamos por cá mostrando aqui pra vocês essa nova silagem, certo? Briquefeno Volumoso É um produto 100% natural, é fibra fisicamente efetiva e digestiva, certo? É o melhor do pasto agora no coxo, é isso mesmo Esse produto aqui pessoal, na nossa região, aqui na nossa querida Arapiraca, Alagoas Ele tá chegando agora, agora com eficiência maravilhosa O saco você encontra ele assim, na quantidade de 40 quilos, certo? Na quantidade de 40 quilos Mas Aderval, como é que é ministrado essa ração? Olha só, esse briquefeno, ele é um capim cozido e prensado, certo? Ele é ministrado em pequenas quantidades ou em grandes quantidades Sendo que, para cada 1 quilo de briquefeno Olha pra cá, olha ele aqui como é, ó Tá vendo aí pessoal? Ele tem essa forma cilíndrica aqui, ó Mas eu vou mostrar aqui pra vocês ele dentro do saco Aqui eu pesei aproximadamente 1 quilo e 200 gramas Eu não quis tirar não, eu deixei 1 quilo e 200 gramas Tá aqui nessa vasilhinha, certo? Olha ela aqui como é, ó Deixa eu pôr aqui no saco, pra vocês verem como é, ó Tá vendo, ó? É essa fuligem aqui, ó, prensada, certo? Ó aqui, deixa eu mexer o saco aqui, ó Mexer pra vocês verem, ó Aqui, ó É nessa forma cilíndrica aqui, ó Certo? Esse produto é top de verdade Esse produto a gente encontra na Agrolois Aqui na nossa querida Arapiraca Uma loja parceira do canal Arte a Vida na Roça É isso aí E eu hoje tô trazendo pra vocês aqui o produto, certo? Tô trazendo aqui o produto Eu já peguei aqui, ó É porque eu mexi aqui e criou esse pozinho aqui, né? Isso aqui é da água, bestira Aqui tem aproximadamente 13 litros de água, certo? 13 litros de água Nesses 13 litros de água Eu vou adicionar Esse meu quilo e cem quilo e duzentas gramas de bliquefeno Agora vocês prestem atenção aqui, ó Presta atenção Como que ele vai se comportar na água Vou colocando aqui, ó Aqui não tem segredo não, ó Colocar aqui, ó Direitinho O pozinho que ficou na caneca Vai também, certo? E vocês podem prestar atenção Que o efeito aqui é extremamente rápido É extremamente rápido Olha o tamanho que já tá, o volume que já tá se criando Num pequeno pedacinho que eu coloquei, ó Tá vendo, ó Olha o volume que tá se criando rapidamente Ele devagarinho Ele vai diluindo, certo? Na água Por isso que ele é um volumoso diferenciado Um saco de bliquefeno com quarenta quilos Você pode adicionar nele Duzentos e quarenta litros de água De uma só vez Se você for ministrar pra muitos animais De uma só vez Você pode ministrar Nessa quantidade De pra um litro Um quilo de bliquefeno Você coloca Cinco litros de água Ou até mesmo seis litros de água Olha a expansividade que já tá aqui Olha, pessoal Olha pra cá, ó Tá vendo? Olha, olha só Tá vendo? É rápido demais O cheiro é muito agradável Certo? O cheiro é muito agradável Tô mexendo aqui Pra mergulhar ele mais na água Pra que ele possa Vim mais rápido O inchaço dele Ou seja A parte da Como a gente pode dizer assim Não é fermentação Porque ele é tipo prensado Quando você adiciona água Aí ele vai expandindo Olha pra aqui, pessoal Que maravilha Dentro de poucos instantes Você tem uma ração assim, ó Volumosa Certo? Um volumoso A base de água Pra quê? Pra que você possa Ministrar pros seus animais Já coloquei aqui Fiz um teste aqui Pra o cavalo O cavalo Comeu Certo? Comeu bem Tá ok Coloquei também pra uma pône Ela comeu também Ela foi que comeu e se deliciou Tá vendo? É diferente Olha aí, pessoal Olha como é que fica, ó Certo? Olha como é que fica A consistência Tá vendo, ó Olha Alô, turma boa Da Noel Da Catol A original Agrocomercial e madeireira Pastora Meu amigo Netinho Pastora Tudo em madeira Pré-modada E muito mais Bravo Proteção veicular É isso aí AP Solar Energia solar de qualidade Também um forte abraço Meu amigo Rodolfo Da Elite Tecnologia em Segurança É isso mesmo É top de verdade Toda essa turma boa Que gosta de criar animais Certo? A gente tá trazendo essa novidade Pra nossa região E você que quer Ter esse produto Na sua fazenda Na sua propriedade Entre em contato com o canal Arte e a Vida na Roça Que eu vou tá ali passando O endereço da loja Eu vou tá ali passando tudo Olha aí, ó Produto 100% natural Certo? 100% natural Olha pra cá, ó Vamos ver como é que tá A consistência agora Olha, que maravilha, ó Já diluiu tudo Certo? Olha pra cá A quantidade de ração Que deu Uma quantidade muito boa Certo? São 1,2 kg Que eu coloquei E tem aqui Aproximadamente 13 litros de água Certo? 13 litros de água Ele já tá no ponto De ser ministrado Pra os animais Agora eu vou colocar ali No coxo Pra vocês verem Como é que ele fica Beleza? Uma ração muito top Diferenciada Olha, pessoal Chegou um amigo meu aqui Ele tava vendo Eu ministrando aqui A ração Ele disse Olha, derval Pega um pedacinho aqui Que eu quero ver Como é que esse bicho Desenvolve na água Joga na água aqui, nego Véi Pode jogar na água aqui Pra você ver aqui Nesse baldinho branco Transparente Certo? Aqui a gente não colocou A proporção exata De água Pra quantidade De brinquefeno Só um pequeno pedaço Pra vocês verem Aqui transparente Como é que ele vai Se expandir Certo? Olha pra cá Já tá começando A ficar inchado Deixa eu virar Só o lado aqui Que a água foi pouca Só pra vocês verem Como é Como é que essa ração Se adequa A água Certo? É diferenciada É diferenciada Esse é o brinquefeno Uma inovação Em silagem Para seus animais Isso aqui é pra gado Cavalo Bode Ovinos Certo? Olha pra cá Como ele tá se dissipando Rapidamente Sozinho Aqui vocês estão tendo Uma noção melhor Certo? Porque aqui O balde é branquinho Vou só mexer aqui Pra vocês verem Já tá quase que totalmente Diluído na água Olha Tá vendo? E vai ficando Aquele caldo grosso Certo? Da maneira que ele vai Se dissipando na água Vai ficando grosso É isso aí Alô turma Boa da Agrolóis Top de verdade Suplemento mineral Pra boi de engorda É lá Melhor preço da região O único representante Do nosso estado De Alagoas Pernambuco E Sergipe É a Agrolóis É a única empresa Que trabalha com o brincafeno Olha pra cá Tá vendo? Olha Tá se dissipando O restinho aqui Tá vendo aí Turma boa É desse jeito Olha aí pessoal Tá vendo? Já terminou a saturação Dele aqui na água Já tá a ração Aqui no jeito Certo? Agora Vamos ver se o gado Como né Deixa eu botar aqui No coxo Pra ver se a vaquinha Aqui quer comer Chama E é assim pessoal Olha pra cá Botou no coxo Olha Como de boca cheia Tá vendo? É uma inovação De verdade É algo fora do comum Pra nossa região Jamais visto Devagar vaquinha Senão tu vai se engasgar Comendo numa pressão dessa Olha aí Agora imagina Você colocando aqui Um farelinho de trigo Uma soja Como que essa ração Não vai ficar top? Né? Cuida que se é canal arte E a vida na roça A pegada é diferente Qualidade você encontra Por aqui Chama Isso aí pessoal Concluindo aqui ó Olha pra cá ó Só tem um pouquinho De ração viu E é comendo assim ó De boca cheia Por isso que eu digo Quem quer qualidade Inovação em ração Compra brinquefeno Pra os seus animais É 10 mil vezes Mais rendoso Do que até o próprio A própria silagem de maniva Silagem de milho Certo? Com as mesmas proteínas E é diferenciado E o animal gosta Olha aí ó Cuida menino Chama na pressão Olha Olha pra cá ó Tá vendo? Quem come é ela Visse? Olha Valeu